Pessoal, muita atenção pra isto, é bomba! Secretário de Segurança de Minas Gerais, Rogério Greco, veio a público indignado e acabou detonando Flávio Dino e o STF pela escalada da violência. Em entrevista à Gazeta do Povo, o secretário Rogério Greco afirmou, abre aspas, a violência só vai ceder quando o STF deixar a polícia cumprir a sua missão. É fundamental que toda a justiça penal se comprometa com a pacificação pelo Estado. Então ele se referia à decisão de 2020 do ministro Edson Fachin de restringir operações policiais durante a pandemia que se estende até hoje. O uso de aeronaves, por exemplo, está praticamente proibida em operações policiais defragradas em áreas dominadas pelo tráfico. Então o secretário de Estado chamou o ministro da Justiça, Flávio Dino, de falastrão. Greco disse que os planos de segurança anunciados pelo governo federal são meros faz-de-conta, abre aspas, o ministro é um falastrão. Os anúncios de plano do governo federal são meros faz-de-conta, histórias para ocupar espaço de respostas. E não adianta falar em recriar o Ministério da Segurança Pública. A questão central não é essa. É preciso de alguém à frente da missão com capacidade para ela. Tem de ter conhecimento do tema. E sendo apenas político, não dá garantia de bom resultado. Precisamos virar esse jogo contra o crime, tal qual em Medellín, Colômbia, libertada do assustador domínio do traficante Pablo Escobar. Então, e para concluir, Rogério Greco defendeu a proposta de emenda à Constituição que limita poderes do STF. Abre aspas, o problema do Brasil é que tudo acaba hoje em meme de internet e isso só não resolve nada. Resolve quando o Congresso se desbruça sobre questões reais, como fez agora o Senado ao iniciar uma reforma do STF. O cargo de ministro da Suprema Corte é hoje o mais importante do Brasil, pois basta dar uma canetada para decidir sobre temas complexos e de amplo alcance como o aborto e o corte de arma e drogas. Tudo sem se importar com a legislação nem mesmo com a Constituição. Bem que Rui Barbosa dizia que a pior ditadura é a do judiciário, porque contra ela ninguém tem a quem recorrer. Então, pessoal, secretário de Segurança de Minas Gerais chama Flávio Dino de falastrão e critica decisões equivocadas do STF. Deixe o seu comentário sobre esse assunto, se inscreva no canal, curte e compartilhe.